Vamos falar sobre respeito então, Orlando Quero falar um pouquinho contigo sobre isso aí Sobre Ser respeitado na sociedade Por que um homem deve ser respeitado Numa sociedade se ele consegue Como que ele ganha esse respeito, na tua visão Eu recebo essa demanda De não se sentir respeitado É muito comum em homens muito jovens Ele não se sente respeitado Eu falo pra ele É normal Como assim que é normal? Porque você não construiu nada ainda Você não gerou O respeito não é dado O respeito é conquistado Homens ganham o respeito de outros homens Pelas suas ações Não por ele estar gritando que ele quer ser respeitado Então Se você é um camarada Que você não tem credibilidade Você não tem um histórico de construção de alguma coisa Você não tem um histórico De que os caras podem contar com você Você não tem um histórico De um ato de superação Você não tem um histórico De um ato de coragem Que são essas virtudes Que permeiam o imaginário Da mitologia Em volta do homem Você não vai ter respeito Simplesmente Porque você está pedindo E ninguém te deve esse respeito De graça Ninguém deve nada Ninguém te deve nada Ninguém te deve nada Ninguém te deve amor Ninguém te deve respeito Ninguém deve nada Essas coisas são dadas pelas pessoas Por admirarem você Por desejarem estar do seu lado Pelo tipo de indivíduo que você é Então você tem Uma coisa que os caras confundem É temor com respeito Uma coisa é você ser um homem temido Ser uma autoridade temida Ser um chefe temido Porque você vai exercer um poder De coação Outra coisa é o cara te respeitar Por livre e espontânea vontade Por admiração Por o homem que você É aquele que lidera É aquele que toma a frente É aquele que você fala Pô, olha de onde esse cara Saiu de um ponto A E ele chegou no ponto B Olha a história desse cara Olha o quanto que ele construiu Olha como esse cara pensa Olha como esse cara tem postura Olha como esse cara se posiciona Porque por trás dele Tem uma construção Então por isso que Muitas vezes esses caras mais novos Reclamam que Os caras não respeitam ele As mulheres não respeitam ele Porque ele ainda vai ter que provar Alguma coisa A vida do homem não é tão simples Assim, sabe cara O homem não Igual você falou O cara não vai receber respeito de graça Ele vai receber Quando você olha pra um cara respeitado Você tá olhando pra um passado Essa é a coisa Você tá olhando pra um passado Quando você olha pra um cara Que fala Porra, eu respeito esse camarada Você pode ver que esse cara Tem um baita de um passado Ele tem muita história pra contar Porra, total, velho Total, Orlando Total Cara, eu vejo muito assim, né Eu lembrei de outra palavra Que é muito mal usada Nos dias de hoje, tá Orlando? Antes era mais Acho que no ano passado era mais Agora acho que tá um pouco melhor Que é a palavra Resiliência Eu vi a palavra resiliência Muito usada na época Por muitas mulheres E não tenho nada contra também Até porque eu não quero Tomar outro cancelamento Não é consciência Então vamos falar Que eu tô pegando demais O pé Mas é a palavra resiliência É uma palavra Assim, uma palavra Que foi muito usada Acho que de forma Banalizada Banalizada demais E eu vejo assim No fundo, no fundo O cara passou frio Eu sou resiliente Uma vez na vida Tomou um frio aqui do lado de fora Aqui na sacada E eu percebo o seguinte Ainda mais quando você Trabalha com homens E você tem Você tem esse papel aí De liderança De De inspiração Pra outros caras Você acaba percebendo Como a Como a resiliência É importante Nesse quesito Inspiração Também Então eu percebo assim Pra gente que trabalha Com os homens Trabalha com conteúdo O pessoal sabe Como é difícil Você se manter constante Ao longo de anos Apesar de todas As adversidades que passam Porque assim O cara vê de repente O nosso trabalho A nossa vida E pode Alguns podem pensar Que a vida é perfeita Não é cara A gente toma pau pra caralho Pra poder continuar ajudando E estando lá no propósito Então essa é uma coisa Que eu percebi Que é bem legal também Ser um cara resiliente Que é Passa por dificuldades Cai e levanta Cai e levanta Ajuda também Comandar respeito Falar assim Porra Não só admiro esse cara Não só admiro Orlando Como também o respeito Então eu acho que Se eu pudesse Colocar alguma coisa Junto com a construção De respeito Eu traria também A questão da resiliência Aquela coisa assim Do cara Botofuddaço De grana De peso De saúde Mas vou manter firme Vou sair dessa Vou sair dessa Não importa se 5, 10 ou 15 anos Mas vou sair desse Desse ponto A E chegar no ponto B melhor Então Eu queria só fazer Essa pontuação também Juntar a questão Da resiliência Junto com o respeito Que eu acho que é legal também Então eu vejo assim Hoje os caras Pô tem aquela Bunda molice De qualquer coisinha Desiste né Se fosse 30, 40, 50, 100 anos atrás Eu não seria dessa forma O que falta em alguns caras Principalmente os mais jovens É ir pra um lugar Chamado Ação Eu falo mundo concreto Sai da abstração Sai de tanta teoria Uma vez um rapaz Me perguntou Como Ter Não era como ter disciplina Mas era algo Como ter uma rotina De ir pra academia Eu falo Inferno Matricula e vai Exato Não tem Você não vai Crescer Deixa eu achar um aplicativo aqui Pra me ajudar A manter a rotina Para velho Pega e vai Pega e vai Execute E como Eu comecei a bater muito nessa tecla De ir pra ação Pros caras Porque tudo que é uma teoria Tudo que é uma resposta mirabolante Tudo que é um motivo mirabolante Não A vida é muito simples O essencial é simples Eu falo Cara vai Você vai na segunda Você vai na terça Você vai na quarta Ah tá doendo Vai doendo Continua Semana que vem já não tá doendo tanto Você vai no sábado Você vai no domingo Fala ali com o professor Passa o treino Vai doente Você tá ali ressaca Vai ali ressaca Desse jeito Cara você vai E quando vê Você já construiu essa rotina Saia desse mundo mental Desse mundo da fantasia Desse mundo das ideias Que o homem não tem que ficar vivendo Nesse mundo mental O homem tem que viver Mais um mundo concreto No mundo da ação Você pode ver que os caras Que a gente admira São homens que vivem No mundo da ação E a gente retoma A questão de novo Da personalidade São homens que tem O elemento de conscienciosidade Muito alto Ou seja Disciplina e ordem Perfeito A disciplina Independe de motivação Ah eu tô super motivado Aqui feliz Uhul Não existe isso Na vida desse cara Ele vai Ele faz É Ele tem que dar uma aula Pô cara Eu não tô Ele vai dar Ele tem que fazer Ele vai fazer Hoje não tava afim de treinar Mas eu vou treinar Ah não tava afim de comer Essa marmita aqui Eu vou comer E E tudo Você vê que Isso é Dado Os caras que tem sucesso A gente fala Principalmente carreira Que construíram coisas A maioria absoluta Tem a conscienciosidade alta Ou seja Capacidade de disciplina Capacidade de ordem E agradabilidade Na média Um pouquinho pra baixo Não tem que ficar o tempo todo Agradando todo mundo Esses são caras que tem Geralmente ele tem sucesso Em várias áreas da vida dele Aí você pergunta E quais mulheres? Idem Por quê? Porque essas características Olha que interessante Elas representam também Todos os arquétipos masculinos Coragem Enfrentamento Superação Liderança Conquista Liderança Porque de certa forma Os homens que tem essa característica Na personalidade deles Também trazem isso tudo no combo Aí alguém deve estar se perguntando Mas eu não tenho isso Aí o trabalho é dobrado Você vai ter que se forçar A fazer Se você quiser ter o mínimo De destaque Também se não quiser não tem problema A vida é sua Mas se você quiser ter o mínimo de destaque Ter o respeito Conquistar as coisas Você vai ter que necessariamente Passar pelo processo ali De disciplina e ordem A não ser que você não tenha nada disso E seja um puta De um cara que tem uma Abertura muito alta Um baita de um artista Que pinta quadros Só quando quer E que compõe só quando quer Mas isso aí representa Uma parcela Ínfima Da população A maioria dos caras Que fazem sucesso Realmente são caras Que são disciplinados Desordenados São caras inspiradores Cara Então Desordenados Que são disciplinados